Hã? Já tô aqui em Santiago, no Chile, e aqui atrás de mim tem essa escultura. As pessoas eram enforcadas e elas ficavam aqui, elas eram expostas exatamente nesse ponto. Basicamente uma coisa que diz a placa desse monumento é uma homenagem ao povo indígena que foi separado da terra por esse motivo que eles colocaram esse tipo de escultura atrás aqui. É uma história triste, né? Mas importante pra gente lembrar tantas barbaridades que aconteceram durante a colonização espanhola aqui no Chile. Agora eu tô andando aqui no centro de Santiago, mas tá tendo uma passeata. Pelo que eu vi, eles tão lutando pelos direitos das crianças. Deve ser direito pra não trabalhar. Mas é engraçado, né? Porque tudo quanto é lugar que eu vou, sempre tem alguma coisa parecida. Aqui é a Plaza La Moneda. É aqui que fica o presidente. Mas ele recebe as pessoas pelo lado da frente, quando tem alguma coisa é por ali. E aqui atrás de mim, tem também a troca de guardas. E agora tá acontecendo essa marcha lá atrás. Tem um lugar aqui em Santiago que eles chamam Montanha Santa Lucia. Então eu vou pegar agora a estação La Moneda. E eu sei que a vista é bem legal. Você consegue ver uma vista perfeita da cidade de Santiago. As pessoas vêm e falaram que o metrô aqui é bem limpo. Ah, é legal a estação. Ali, ó. Ali, preciso do dinheiro, senão eu não consigo comprar. Eu comprei cheio de pesos e aqui estão uns tickets pra ir e pra voltar. Então a gente vai pegar o metrô direção Santa Luzia e vamos pra lá. Olha que legal, que bonito que é lá. Ó. Legal, né? E atrás de mim, a estação. Olha só o que tem aqui atrás de mim. Olha isso aqui. Conhece esse lugar aqui? E esse aqui, ó. Parece que Sidney me persegue, né? Cheguei aqui na base da montanha. Aí tem essa escadaria ou essa escadaria que acaba no mesmo lugar. Aí aqui atrás de mim tem essa ponte. E lá em cima tem o castelo. Sabe uma coisa que eu adorei daqui do Chile? Aqui você vê muito, muitos cães como esse. E eles são super dóceis. Esses cachorros, o que eles mais querem é carinho. Sabe por quê? Porque as pessoas têm mania de maltratar. E eles não fazem mal nenhum. Eu sei que não tem nada a ver porque esse vídeo é pra mostrar um pouco do Chile. Mas a gente vê tanta barbaridade com essas coisinhas aqui. Tá na hora das pessoas começarem a prestar um pouquinho mais de atenção. Esses bichinhos aqui que não fazem maldade nenhuma. Eles são tão carinhosos. Eles só querem amor. Tchau, hein? Estou subindo essa escadaria. Aqui tem uma... É uma homenagem a Netuno. Mas parece meio francês. A cidade de Santiago, uma cidade muito europeia. Tudo quanto é lugar que eu vou, ou eu tenho que subir ladeira, ou eu tenho que ficar subindo escadas, escadas, escadas. Acho que dá pra ver lá em cima, tem um castelinho. Aqui, ó. Tá vendo? Já reparou? É o tempo todo subindo, subindo, subindo. A minha bunda já deve estar enorme. O castelinho tá ficando mais perto. Agora já tá começando a ficar um pouquinho pior. Olha isso aqui. Acho que não dá pra construir uma passarela legal aqui. Sei lá. Acho que dá, né? Mas, enfim, aqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Olha aí, ó. Eu não mereço isso, não. Nem vai começar a me zoar, hein? Porque eu não sei a história disso aqui. Mas não parece um Lego gigante? Gente, que cidade fria. O que as pessoas me falaram é que essa é a segunda maior montanha da cidade de Santiago. Cheguei. Aqui é o ponto máximo. Cidade de fundo, cidade de cidade e prédio pra tudo quanto é lado. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto